Capítulo 16 No ano trigésimo sexto do reinado de Asa, Baaza, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, mas ninguém deixou sair nem entrar a Asa, rei de Judá. Então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo, Aliança há entre mim e ti, como houve entre o meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e aniquila a tua aliança com Baaza, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou os capitães dos exércitos que tinha contra as cidades de Israel, e feriram a Ijom, e a Dan, e a Abelmaim, e a todas as cidades das munições de Naftali. E sucedeu que, ouvindo o Baaza, deixou de edificar a Ramá, e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou a todo o Judá, e eles levaram as pedras de Ramá e a sua madeira, com que Baaza edificara, e edificou com isto a Jeba e a Mispa. Naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe, Porque confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos, porque, quanto ao rei, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Porém Asa se indignou contra o vidente e lançou-o na casa do tronco, porque disso grandemente se alterou contra ele. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. E eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da História dos Reis de Judá e Israel. E caiu Asa doente de seus pés, no ano trigésimo nono do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade, e, contudo, na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. E Asa dormiu com seus pais, e morreu no ano quarenta e um do seu reinado, e o sepultaram no seu sepulcro, que tinha cavado para si, na cidade de Davi. Havendo-o deitado na cama, que se enchera de cheiros e especiarias preparadas, segundo a arte dos perfumistas, e fizeram-lhe queima muito grande. E a parte dos perfumistas, e fizeram-lhe queima muito grande.